Aí aliados, mais um desafio aqui entre o mini-jit, e aí negão, dá um salve aí, e o de Jalminha, vamos apostar uma corrida aí os dois ali, até lá na frente lá, hein, não posso se voltar, vamos ver, quem chegar primeiro perde, perde, aposta ou ganha, valendo uma cerveja, alô, a hora que eu falar já vocês vão, hein, já! Aí aliados, Jalminha fazendo curativo aí no mini-jit, ó, é negão, dá um joia aí, aí garoto, só ralou um pouco a funinaria, aí ó, Jalminha, Jalminha é, aí o médico aí, ó, entendeu? Porque o padrão, aliás, só ralou um pouquinho o negócio, quebrou o dente dele também, mas... Foi só para o outro! Ah, bem estragadinho lá, mas... Mas com a mão...